Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu troco pra vocês um vídeo pra falarmos mais algumas notícias Sobre o Pro Evolution Soccer 2020 Hoje nós falaremos sobre o nosso país no geral Também falaremos sobre times brasileiros Sobre também uma nova liga que possa estar pintando no game E também sobre o Mike Levin no PES 2020 Então fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba Lembrando, já deixa o seu like Também não esqueça de fazer a sua inscrição Caso você seja novo pra não perder absolutamente nenhuma novidade Nenhuma informação do PES 2020 e também do FIFA 20 Tranquilo? Então faça a sua inscrição Também não se esqueça de ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo E bora pro vídeo, mas antes eu tenho um aviso pra você A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado O primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje eu troco pra vocês algumas informações sobre o Pro Evolution Soccer Alguma delas pode ser um pouco antigas porque saíram nesses últimos dias Esse vídeo era pra ter saído ontem, porém saiu um novo trailer lá da EA Sports Eu achei que seria mais emergencial eu postar aquele vídeo Mas hoje sim nós falaremos algumas informações que saíram ontem e também antes de ontem sobre o Pro Evolution Soccer Bom pessoal, vamos começar a falar sobre o MyClub do PES 2020 Porque quem sim jogou o MyClub no PES 2019 terá sim bônus logo no lançamento do PES 2020 Sim, é o chamado bônus de veteranos E o que isso inclui? Vocês estão vendo na tela a nota oficial em que a Konami soltou Que diz o seguinte Sobre o bônus de veteranos do MyClub Se tiver jogado o modo MyClub no PES 2019 ou no PES 2019 Lite Vocês terá qualificado para receber o bônus de veteranos Quando comprar o eFootball PES 2020 Os bônus recebidos terão base nos marcos que você atingiu jogando o modo MyClub do PES 2019 E estarão disponíveis no PES 2020 em seu lançamento em 10 de setembro desse ano Eu já vi que eu não vou conseguir ganhar nada porque o MyClub foi o modo de longe que eu menos joguei no PES 2019 Marcos do bônus de veteranos Atingi os seguintes marcos do PES 2019 para receber os bônus detalhados abaixo Marcos 1 é Conclua o tutorial do modo MyClub do PES 2019 e ganhe um empresário especial Black Ball Então se você concluiu o modo de tutorial do MyClub do PES 2019 Vocês terão sim um empresário Bola Preta logo no lançamento do PES 2020 E o marco 2 pessoal é vocês obterem sim Dois ou mais jogadores com pontuação geral de 90 ou mais no nível 30 E sim no modo MyClub do PES 2019 Vocês vão ganhar sim um empresário especial Bola Preta Já no lançamento do jogo Se vocês conseguiram fazer isso no PES 2019 Ou se vocês ainda conseguirem né pessoal Vocês ganharão logo um empresário Bola Preta especial No lançamento do PES 2020 E também pessoal é necessário atingir esses marcos até as 2 da manhã do dia 29 do 8 de 2019 Então vocês tem basicamente um mês para conseguir isso Para ganhar esses bônus no lançamento do PES 2020 Então fica ligado Jogadores em destaque do seu time serão inclusos ao avaliar sua qualificação para o bônus E também jogadores emprestados não contam ao analisar se você pode receber o bônus ou não Então se você tiver um jogador tipo 2 jogadores nível 30 acima de 90 Vocês não ganharão um bônus se eles forem por empréstimo Então fica de olho E as observações pessoal são que o bônus de veteranos estará disponível apenas se você jogar o PES 2019 e o PES 2020 Eu queria destacar isso para vocês porque tem muitas pessoas aqui do canal que jogam sim o modo My Club Primeiramente pessoal eu vou falar para vocês que foram sim reveladas as datas das tours que estarão rolando aqui na América do Sul E quem não sabe pessoal essas tours eles passam de cada em cada país e liberam sim as informações exclusivamente para aquele país Então sim eles liberaram quando e qual dia em específico estará rolando as tours aqui na América do Sul Primeiramente pessoal logo a primeira tour estará rolando aqui no Brasil e é daqui a uma semana Dia 25 de julho daqui a exatamente uma semana Ou seja na próxima quinta-feira estará rolando a tour aqui no Brasil Onde eles liberaram muitas informações sobre o nosso país Incluindo sobre o Brasileirão Série A, Brasileirão Série B Possíveis parcerias de exclusividade com alguns times do nosso campeonato E também estádios e quem sabe também sobre a Copa do Brasil Então vamos ficar ligados nesse evento que lá vai ter muitas informações exclusivas sobre o futebol brasileiro Também teremos 1 de agosto lá em Bogotá na Colômbia 5 de agosto em Lima no Peru 8 de agosto em Santiago no Chile E 12 de agosto estará rolando lá em Buenos Aires na Argentina Então fica ligado pessoal porque nesses dias teremos informações exclusivamente sobre esses países em que essas tours estarão rolando Então anota aí na sua agenda e fica de olho Lembrando que nesses eventos também estarão sim uma álcool, uma versão pré-demo Sim do PES 2020 para quem comparecer nesse evento e poder estar jogando Então sim, isso vai ser bem interessante para nós escolhermos as opiniões das pessoas E tirarmos as nossas primeiras conclusões de como o jogo irá se apresentar para todos nós E bom pessoal, vocês estão vendo também na tela uma confirmação sim Que partiu do próprio Twitter do EsportTV Que é sim, um Twitter que é meio que relacionado a jogos de futebol sim E esports, que sim, como vocês já sabem São sim os games esportivos, torneios esportivos sim Que juntam diversos pro players e tal, os braços profissionais E assim por diante Ele deu a seguinte informação pessoal PES 2020 avança sobre Brasil E negocia detalhes para ter série B Beleza, isso daí foi uma confirmação sim Que ele avança sobre Brasil sim Que é sobre o nosso país no geral E também avança e negocia detalhes para confirmar a série B Que essa confirmação deve sim sair dia 25 agora E também pessoal, o Grêmio virá completo Isso foi uma excelente notícia principalmente para os gremistas Que tem muitos gremistas aqui no canal Que sempre reclamam que a sua equipe sempre vem genérica no game Como foi assim no PES 2018, no PES 2019 Só tinha apenas o Jeromel de forma licenciada E nem na equipe ele estava né pessoal Então sim, recebemos a confirmação De que o Grêmio virá 100% licenciado Já no lançamento do PES 2020 Virá com todos os seus jogadores completos Quem sabe né pessoal Se não for sonhar muito Pinte-se uma parceria de exclusividade Também no estádio do Grêmio Arena do Grêmio licenciada Cara, seria sensacional Mas isso já é um passo além pessoal Por enquanto estamos falando sobre licenciamento E sim, a equipe do Grêmio está confirmadíssima Vindo com todos os seus jogadores licenciados no game E também pessoal, eu trago para vocês uma confirmação de uma possível nova liga Que possa estar pintando também no PES 2020 Como assim pessoal? Porque quem não sabe aí, a Konami sim Todo mundo já sabe né pessoal A Konami sim, licenciou sim de forma exclusiva a equipe da Juventus Tanto é que a equipe não estará licenciada no FIFA 20 E o que chamou a atenção pessoal Como vocês sabem, todas as equipes que tem sim licenciamento com eles Eles lançam sim uma imagem das novas faces das equipes E também como vocês sabem, todas as equipes que jogam esse torneio Que é a série A-Team, possuem sim o logo do torneio aqui do lado das suas mangas E sim pessoal, o que chamou a atenção em alguns vídeos atrás que eu trouxe para vocês Foi sim que o pro player de FIFA disse sim Que muito possivelmente teríamos sim a liga italiana presentes em ambos os jogos Ontem tivemos mais um disso que mostra que isso possa estar acontecendo Ou que já aconteceu E que já está fechado e já está confirmado O que aconteceu mano? Bom pessoal, quem não sabe, a Konami sempre costuma lançar Pelo menos das principais equipes parceiras Como foi nessas últimas semanas Sim, as novas faces das equipes que foram sim escaneadas E isso aconteceu também com a equipe da Juvens Porém, algo que foi sim muito percebido pela comunidade de PES É que sim, ao lado dos uniformes Para ser mais preciso na manga da equipe Está sim presente o logo oficial da série A-Team Como vocês estão vendo aí na tela Sim, esse é o logo oficial Então isso não demonstra outra coisa pessoal A não ser que está confirmado termos a liga italiana 100% licenciada E logo após ver a repercussão que tudo isso causou A Konami sim tratou de excluir o vídeo do seu canal Porque muitas pessoas já deram como certo Que a liga italiana sim está confirmada no PES Então eles foram lá e trataram de excluir o vídeo do seu canal Então se vocês forem lá vocês não vão encontrar mais Porém, todo mundo já tratou de tirar print Todo mundo salvou o vídeo Que é o vídeo que vocês estão vendo aí na tela Tem na internet, não tem mais no canal oficial da Konami Mas tem na internet rolando Que mostra o logo sim oficial da série A-Team Ao lado das mangas dos jogadores Isso é, na minha opinião, mais uma coisa Mais um indício que mostra Que a liga italiana chegará sim licenciada no PES 2020 Outra coisa que eu quero destacar pra vocês pessoal Que a liga italiana, se vocês tiverem ela licenciada Elas não dão o direito de licenciamento de todas as equipes Ou seja, vocês terão lá a liga italiana licenciada Porém, ela não garante que as 20 equipes estarão no game Como outras ligas por exemplo Como a Premier League, como a La Liga e assim por diante Então o que que acontece? Como vocês sabem, a Roma sim tem uma parceria de forma exclusiva Quem sabe uma parceria comum com a EA Sports E isso traz sim possibilidades de que a equipe da Roma Chegue genérica no game Isso infelizmente é o que possa estar acontecendo Pessoal, então talvez se esse contrato de exclusividade for É assinado pela EA Sports Simplesmente a equipe da Roma estará genérica Isso é uma péssima notícia né pessoal Mas nada que o Option File não resolva né galera Mas vai ser bem legal ter a série A-Team licenciada Porque ela disponibiliza o logo do campeonato A bola e também seus troféus Isso é bem legal e bem interessante Lembrando que a própria Konami também confirmou Que teremos a segunda divisão da Itália Chegará no PES 2020 a segunda divisão da Itália A segunda divisão da Espanha E também muito possivelmente a segunda divisão do Brasil Então fica ligado que esse ano a Konami vem muito forte Em questão de licenciamento Deixa aqui nos comentários o que você achou De todas essas informações que eu trouxe pra vocês Eu curti pra caramba todas elas Muitas bombas, muitas notícias Muito impactantes no cenário mundial do esporte Então deixa aqui o que você achou Bom pessoal, vou ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like no vídeo E também se inscrever no canal Pra não perder absolutamente nada de tudo que for saindo Até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!